Não diga adeus se vai mudar Meu coração já tá sofrendo Eu não sabia o que era amar Foi o mais perfeito sentimento A noite é fria sem você Se a chuva cai por um momento Sem o teu corpo para amar Se o teu calor é um momento Por favor, diz que vem me buscar Vou deixar tudo do mal pra te amar Então vem me curar dessa dor Volta bem amor E quando a gente amar Faz amor na cama E quando o corpo chama Me leva pra cama Não diga adeus se vai voltar Meu coração já tá sofrendo Eu não sabia o que era amar Foi o mais perfeito sentimento Por favor, diz que vem me buscar Vou deixar tudo só pra te amar Então vem me curar dessa dor Volta bem amor Volta bem amor Faz amor na cama Faz amor na cama Faz amor na cama E quando o corpo chama Me leva pra cama Faz amor na cama Faz amor na cama Faz amor na cama